É, o que o pai fazia triste é quando vem névoa. Se está calor, eu estou contente. Se não está à conta de Deus, estamos quase lá. Da manhã, oito dias, vamos embora. E eu vou na sexta. E vais na sexta, é? Ah, vai na sexta? Ah, até na mesma semana. No dia 21, ela vai no dia 21. E assim há a conta de Deus. Já nasceu a boa viagem, que é o principal. Eu vou a tempo de ir ao casamento também. Exatamente. E a dia vai lá, José, perguntei por ti, a Inês. Aí ela diz, nunca mais, não nos tem visto todos os dias. Agora foi lá para vós, para Ferriban. Então agora lá na festa. Ele disse que ia, o Canadá, como é que ela não foi? Eu não sei se eu fosse, não foi. Ele esteve de férias na semana passada. Ah, então não foi. Ainda falei com ele. Não, porque... Não, ele está...